O Ronda Geral veio hoje aqui na casa da Jennifer, que fica em Piranema, zona rural de Cariacica, para contar a história da filha dela, que é essa menina linda aqui que está no meu colo, a Fernanda. A Jennifer teve um problema no parto, faltou oxigênio e a Fernanda nasceu com paralisia nas pernas e um bracinho dela, que é esse aqui, também não se movimenta, ela não consegue controlar. Como é que foi, Jennifer, lá no dia do parto? Ah, foi muito difícil, demorou muito o meu parto. Como é que foi para você depois, quando soube, que a sua filha nasceu e teve esses problemas aqui? Ah, chorei muito, não queria aceitar, de jeito nenhum. Não queria. Quando não está na cama ou no colo da mãe, a menina vive no chão, nem consegue se rastejar. Ali, ela brinca cantando. O braço que Fernanda não tem controle e precisa ser amarrado para que não se machuque. Essas marcas nas pernas são feridas que ela mesma fez. Uma cena que corta o coração. Quem convive com a criança derrama lágrimas todos os dias. Eu fico triste, muito triste. Gostaria de ver ela pulando, tadinha. Quer pular, não pula, pula, vovó. Não sei, corta o coração meu. Eu pego ela, boto assim no meu pé, e vou andando com o meu pé. Levo ela assim andando, pula lá e pra cá. A família é muito humilde. A avó da criança recebe 70 reais por mês de um programa social. A mãe da menina não trabalha, porque precisa cuidar 24 horas da filha. O marido dela fica em outra casa, cuidando do pai, acamado e muito doente. Vivem de doações. E olha gente, as dificuldades são muitas mesmo. Aqui a família vive nesse cômodo. É um cômodo que serve de quarto, de cozinha. Não tem banheiro. E eles vivem de doações e ajudas. Aqui do meu lado está a vizinha, a dona Luzimar, que também é parede. Dona Luzimar, pra usar o banheiro. Então eles vão na casa da senhora? Isso, vai na minha casa pra usar o banheiro. Todo dia, a mesma tristeza. Ela, quando tá no meu colo brincando, ela pede também pra andar. Mamar, ela me chama de mamar. Mamar, eu quero andar. Fernanda também precisa de uma cadeira de rodas. Ela está crescendo e fica difícil carregá-la no colo. Tô com ela aqui no colo, gente, esse pouquinho. Ela é pesada. Imagina carregar pro médico, pra algum outro lugar. Não tem como no colo, né? Não tem, não. Tem que levar mais uma pessoa comigo pra me dar a carregar. É difícil, né, cuidar dela? Difícil. Quem me ajuda é minha mãe, é minha tia. Pelo sair, eu tenho que deixar ela, se não aguento carregar ela. Fico com dor na coluna. Eu quero levar, mas ele não dá. Tem que trabalhar, você pode ficar com ela. Tem que ficar com ela, não posso nem trabalhar, não posso. Fernanda é uma menina esperta. Só precisa encontrar pessoas de coração bom para ajudá-la a realizar o grande sonho dela e de toda a sua família. É meu sonho ver minha filha andando. Ela vê os dois andando e pede pra andar. O que você gostaria, então, de pedir pra ela agora, assim, de imediato? Um neuro pra ela e a cadeira de roda. Você queria fazer o que, Fernanda? Conta pra ti, alto. Quero andar. Tchau, 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 tchau.